Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e essa semana você vai conhecer a origem de Floyd Lawton, o Pistoleiro. A história do Pistoleiro foi contada na sua primeira aparição, que foi na revista Batman nº 59, de 1950, e posteriormente foi expandida na HQ Pistoleiro e na HQ Sexteto Secreto nº 15. Floyd Lawton era um milionário que possuía uma mira perfeita, e que morava em Gotham City. Inspirado pelo Batman, Floyd decidiu usar sua fortuna e suas habilidades para virar um super-herói, adotando o codinome de Pistoleiro, impedindo diversos assaltos sem nunca atirar para matar. Na época em que ele começou a atuar, Batman e Robin tinham tirado férias, e o Pistoleiro virou o novo herói de Gotham, fazendo com que o Batesinal mudasse de um morcego para um alvo. Usando suas habilidades de detetive, Batman rapidamente descobriu que, na verdade, o Pistoleiro era um falso-herói, pois ele cobrava propina para deixar que gangues atuassem em Gotham. Após ser desmascarado pelo Batman, Floyd foi mandado para uma prisão de segurança máxima, de onde, mais tarde, ele conseguiu escapar utilizando o monóculo do Pinguim. Destinado a conseguir vingança contra o Homem-Morcego, Floyd criou um novo traje, que possuía duas metralhadoras acopladas no expulso. Mesmo tendo treinado bastante sua mira e tendo um novo traje, Floyd mais uma vez foi derrotado pelo Batman, que o levou de volta para a prisão. Na cadeia, Floyd abandonou sua vingança e decidiu fugir mais uma vez para começar uma carreira de mercenário. Como mercenário, Floyd enfrentou outros heróis da DC Comics, como o Flash na Saga Lendas de 1986, onde ele terminou sendo preso novamente. Na cadeia, ele foi visitado por Rick Flag, que perguntou se ele estaria interessado em entrar na Força Tarefa X, que é uma equipe de vilões que trabalha para o governo, que é mais conhecida como o Esquadrão Suicida. Ele aceita e, em troca, consegue uma diminuição da sua pena. Um fato interessante é que Floyd já cumpriu a sua pena há muito tempo, mas ele continua atuando em diversas formações do Esquadrão Suicida, pois ele gosta da emoção das missões. O Pistoleiro está presente no filme Esquadrão Suicida de 2016, sendo interpretado pelo ator Will Smith. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origins de Personagens, se inscreva em nosso canal!